Daqui a pouco, a partir das 9 horas, a Receita Federal abre consulta ao lote residual da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de novembro de 2021. Cerca de 260 mil contribuintes têm direito à restituição. O pagamento tem valor total de 450 milhões de reais. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário vai estar disponível no dia 30 de novembro. Para mais informações, acesse receita.gov.br.